Eu tenho paralisia infantil, tomei uma vacina com um ano e dez meses, e aí deu sequela da polimielite. Eu nasci com uma surdez congênita profunda, assim, severa e profunda, né? Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 26 anos e quebrei o pescoço, e aí eu fiquei quase que toda paralisada do pescoço pra baixo. Nasci cega no sentido de que eu não tenho nenhuma memória visual, eu nunca enxerguei, praticamente, né? Acho que a primeira pessoa que eu tive contato com deficiência foi Mãozinha, que era um amigo meu da escola que não tinha uma mão, daí a gente botou o apelido dele de Mãozinha. Quando eu era muito molequinho, eu tive um rapaz, o apelido dele era Benga, porque ele jogava bola com uma bengala. Ele tinha uma vantagem de ter uma perna a mais, né, com a gente, cara? Aí, quando eu vejo, assim, uma pessoa com algum problema, alguma deficiência, aí eu acho que a gente tem que ajudar, assim, eu não sei muito como fazer, sabe? Eu fico meio, se vai alguém, eu prefiro que eu tenha medo, sabe? Assim, não sei fazer. Aí eles querem me ajudar de qualquer forma. Ou quando eu tô subindo qualquer degrau, assim, na rua, né? Eles vêm, me levantam o braço, só que eles levantam o braço. Aí eu falo, mas eu preciso do braço pra baixar, né? Aí eles pegam aqui, aí o outro não sabe e pega. Um dia eu caí e o homem veio aqui. Eu falei, epá, aqui. Não, é aqui. Eu acho que assim, no princípio, as pessoas que me conheciam, de repente, me viram sem me mexer, careca, magra, esqualida, assim, coisa que era muito diferente do meu perfil anterior. Então as pessoas olhavam mesmo com cara de espanto quem me conhecia. Normalmente, quando eu vou tomar café, as pessoas olham de um jeito. Na cabeça delas, elas pensam que não são mongóis. E mongóis vêm da Mongólia. Deficiente intelectual, eu não sei, assim, como é que ele pensa, o que ele tá achando, como é que é a sensibilidade dele pro mundo. Os que têm síndrome de Down, assim, eles são, eles têm todos o mesmo jeito, assim, eu acho que eles são todos bonzinhos. Na verdade, eu não sei nem o que responder, eu fico quieto. Ou eu posso até falar, se você quiser ofender, ofende certo. Eu acho que quando a coisa é mais física, assim, sei lá, a pessoa não enxerga, a pessoa não anda. Então assim, sei lá, talvez psicologicamente, você fala, bom, vamos evitar andar. E a gente vai ter um convívio legal, né? Vamos evitar falar alguma coisa sobre paisagens, sobre cores, e a gente consegue viver numa boa com um deficiente visual, né? Jamais o pessoal acharia que uma pessoa cega ia fazer um curso de artes visuais que nem eu fiz. O pessoal da USP, quando eu fiz, falou, o que essa menina vai fazer aqui na sala? Só a imagem. Eu falei, eu que tô perguntando o que eu vou fazer aqui. Ah, eu quero saber, mano. Agora só eu quero saber. Agora eu quero que você me responda, agora. Então assim, as pessoas não percebem. Por exemplo, pra elas é um absurdo fazer um curso de arte. Por que você vai fazer um curso de arte que é mais visual? Porque eu quero conhecer o visual através da descrição. Eu quero colocar todo mundo na roubada agora. Ah, eu sempre fico na dúvida se eu vou ajudar o ceguinho, né? Eu não sei se ele vai me largar depois. Ah, porque você vai dar o braço. E aí, vai até onde com ele? Uma pessoa surda já me atravessou. Um anão também já me atravessou. Várias pessoas bêbadas também já me atravessaram. Um inusitado. Engraçado que os bêbados, eles ficam sensibilizados com a gente. Até é legal. Eles ficam, nossa, a gente tá aqui trançando as pernas e ela aí, né? Cienticamente falando, se você perde um órgão, você desenvolve o outro. Então eu não sei, sei lá, de repente o cara enxerga uma áurea, umas coisas assim. Olha, eu, do pouco que eu convivi, mas os cegos que eu já vi, eu sinto mesmo que eles têm o sexto sentido, sabe? Parece que eles estão até adivinhando o que eu penso. Eu passo perto deles e eu fico pensando, ai, será que eles estão percebendo que eu tô com pena? Sabe? Eu acho que eles percebem. A pessoa cega, ela não tem um sexto sentido. Ela tem o que ela tem, são sentidos desenvolvidos e estimulados. Por exemplo, o que pra pessoa que enxerga é forte no olhar, pra gente é forte no sonoro. Daí depois eu tive mais um que estudou comigo também, que era o mudinho. Daí eu achava que era mais difícil. Todo surdo é mudo. Eu... Eu acredito que sim. Quem não ouve, não aprende a falar. Mas acho que quem não fala pode ouvir isso, não é? É. O surdo não é mudo. Pelo fato de ele ser mudo, é porque ele não teve oportunidade, não teve treino. As pessoas sempre pensam que eu sou estrangeiro. Sempre, sempre. Principalmente quando eu faço isso aqui, pra viajar. Na hora que eu vou falar, ele responde outra líquua. Pô, que líquua é essa? Eu tô falando português, você fala outra líquua, como a mulherada, desculpa. Eu conversaria com um surdo gesticulando e falando mais alto. É a única coisa que me vem na cabeça. Mexe os lábios. Pronuncia cada sílaba. Gente, não custa. Não é eu. Quero ver você. Vamos sair. Sabe? Esse tipo de coisa assim. Tem que ser assim, cara. É mudo. É mudo. Como eu uso aparelho, então eu tive a oportunidade de tentar reconhecer algumas palavras, tentar ouvir o som da palha, né? Então, eu fui treinada desde pequena pra fazer leitura labial. Por quê? Porque quando você ouve o som da palha, tem som que é muito parecido. Por exemplo, a palavra bola. Na hora que você vai ouvir, fica aquele som de B, som de D, dola, bola com B e tal. Você fica muito confuso. Por isso que você tem que fazer uma leitura labial pra ver que som que tá produzindo e qual é o formato da palavra. Olha aqui. Eu vou falar uma coisa assim. Eu acho que tem o surdo e tem o cego, mas no fundo, todos nós também temos a nossa deficiência, né? Cada um não sabe, tem gente que não consegue falar em público. Às vezes tem uma pessoa que ela, assim, aparentemente normal, mas ela, sei lá, ela tem medo de não sei o quê. Ela tem uma deficiência, entendeu? Então, eu acho que a gente precisaria lidar com isso como se eles fossem iguais. Dá licença. Eu ouvi você falar que é surdo. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Obrigado. Então... 20 reais. 20 reais. Entendeu? Você não quer outros livros? Outros livros da livraria? Espera um pouquinho. Não tem desconto pra meia porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Pra não cair, viu? Tá bom? Vai. Tchau, amor. Coitado, né? Tchau, que simbito o quê? Ah, meu, eu ando, eu leio, salo, discuto música. Tchau, que simbito o quê? Eu achava, em geral, a gente achava surdo-mudo, porque a expressão surdo-mudo, a gente aprende em português o plural de surdo-mudo, surdos-mudos, né? Então fica até a... Mas o Léo, por exemplo, né, ele é só surdo, né? E fala. Tá perdida? Que susto! É porque você tava virada pra lá, mas se você quiser atravessar, é pra lá. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Mas eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, não, obrigada. Eu admiro tanto pessoas assim como você. Fica com Deus! Tchau! Tchau! Regina! Regina! Opa! Você chegou! Opa! Agora sim, hein? Eu já fiz várias experiências sensoriais com pessoas videntes, né? E quando as pessoas colocam a venda nos olhos, elas tendem a falar mais alto, elas precisam de um amparo. Então talvez elas se baseiam por elas próprias e gritam com as pessoas cegas. E eu dava aula de teatro e eu tinha algumas turmas de expressão corporal. E eu tinha um aluno que era deficiente físico. É diferente? Ele não fazia uma estrela sozinho, ele não fazia uma cambalhota sozinho, mas todo mundo ajudava. Então ele podia experimentar e quando ele experimentava a sensação, ele ficava num êxtase. Opa! Tudo bem? Tá precisando de ajuda, né? Eu vou te ajudar. Não, não precisa! Eu vou resolver teu problema, não te preocupa. Ô, mocinha, é que tem a rampa aqui e eu só tô esperando uma amiga que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não custa nada, vai! Ó, uma mão lava a outra, hoje é você, amanhã pode ser eu, tudo bem, tá? Não, eu entendi! Eu vou te ajudar, eu vou resolver teu problema, ok? Eu entendi, é que realmente não precisa. Agora, vou te ajudar. Dá uma forcinha! Vamos lá! Estou! Vamos lá! Pessoal, vamos lá! Imagina! Que é isso, ó, viu? É bom ajudar os outros, né? Eu tomo muito cuidado pra não tentar ajudar demais. Porque o ajudar demais, acho que ofende mais do que alguns tipos de preconceito, né? Porque ele já é capaz de fazer várias coisas, né? Ele não precisa que você fique de babá dele. Aliás, eu acho que o que eles mais querem é a independência. Quando eles pedem pra ter uma rua decente pra eles andarem, um elevador decente pra eles entrarem e tudo, é pra ter independência, é pra não depender de ninguém, ele não precisa de ajuda de ninguém, né? Então, eu acho difícil, é difícil saber o ponto que você pode ir lá ajudar ou não. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem como ajudar. E elas têm dificuldade de perguntar, tipo, como é que eu posso te ajudar. Então, assim, quando eu preciso de ajuda de alguém, eu procuro explicar. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Não precisa, cara. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Você precisa do trabalho, meu. Ah, do trabalho. Tá bom. Desculpa, mas se precisar de ajuda, é só me chamar. O que eu queria? A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Boa noite. Até mais. Na minha opinião, o preconceito acontece dentro de casa. Aí, depois, ele vai pra fora. A minha esposa já sofreu o preconceito. E eu também. A experiência que eu tive com pessoas com deficiência intelectual foi, como ator, fazendo uma peça infantil. E uma parte desse público, dessa... da plateia, era de uma instituição que cuidava de pessoas, né? Com síndrome de Down. Teve amigos meus que chegam e falam, Você gostou da peça? Você achou bonitinho? Ficam assim, não. Chato. Tipo, é um cara que tem uma visão crítica, tudo que achou. E a pessoa, né? Esse meu amigo chegava assim, como se estivesse falando com uma criança, um recém-nascido, sei lá. Uma coisa de ui-di-di, ui-di-di, sabe assim? Não é só o preconceito contra Downs. Tem preconceito contra gordo. Tem racismo, que é outro tipo de preconceito. É isso. Tudo isso me incomoda. Ele pesa. As pessoas têm que pensar duas vezes. As pessoas têm que pensar duas vezes antes de agir. Usar a cabeça. Uma vez mais que algumas pessoas têm tamanho cuidado. Então, para cada vez mais que eles têm um bloqueio, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto